E aí galera, sou o dono e administrador do canal IWTG Web Tutorial Games e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como baixar esse belo jogo aqui Need for Speed Hot Pursuit, beleza? Vou estar mostrando o link pra vocês aqui, está aqui o serial pessoal, o serial aí e o link aqui pessoal, beleza? Primeiramente aí vocês vão estar entrando no seu navegador, também vou estar mostrando pra vocês aqui ó, a minha página no Facebook, beleza? Curte aí pessoal, eu vou estar mostrando também essa nova videoaula aí na página, espero que vocês apreciem aí, beleza? Vamos começar aí pessoal, já está aberto aqui ó, já está aberto aqui, eu vou abrir pra vocês, aí primeiramente aí vocês vão precisar também desse programa aqui, o torrent ou também vocês podem estar usando aí o BitTorrent, beleza? Eu aconselho baixar torrent, é um modo mais fácil que seu antivírus possa analisar pasta por pasta, aí vocês cliquem aqui pessoal, obter este torrent, ele já vai direcionar direto pro programa, eu não vou baixar aqui pessoal, eu já tenho, ou eu coloquei pra baixar agora, ou eu vou clicar em sim pra vocês estarem vendo aí, tá aqui ó, tá baixando aqui pessoal, ele só obtém 603 MB, beleza? 603 MB, tá baixando aqui, aí eu vou fazer tutorial também pra vocês aí depois de como instalar esse game aí, beleza? E aí pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado aí, até a próxima, beleza pessoal?